De manhã cedo Pra esperar os compradores Dispôs passava pela frente de um palanque Afincado ao pé de um tanque que chamava Bebedou E nesse dia Minha véia foi comprada Numa leva Separada pra um senhor Mocinho ainda Minha véia Que era a flor Dos cativeiros Foi até mãe de terreiro Na família dos Caminda No mesmo dia que levaram minha preta Nos botaram Nas grieta Pra de molde Eu não fugir E desde então Preto velho A procurou Ficou velho Como eu tô Mas como é grande esse Brasil E quando veio Desaberto Azar Forria Pecurei Mais quinze dias Mas a vista Me fartou Só Só Peço Agora Que me leve Saizabel Quero ver Se tá No céu Minha véia Meu amor Chegando o braga Aplausos Obrigada.